No dia 14 de março de 2020, nós lançamos uma reportagem que seria a primeira de uma série que trata do estado das estradas que ligam Sertânia a outros municípios. No entanto, por conta das fortes chuvas que acometeram nossa região e por conta dos decretos municipais e estaduais que nos afligiram com a quarentena, esse projeto foi parado até agora. Exatamente quatro meses depois, nós voltamos à PE265, que liga Sertânia à cidade de Monteiro, na Paraíba, para conferir o estado dessa estrada. Na reportagem de quatro meses atrás, enquanto fazíamos a produção do trabalho, foi feita uma ação de reparo às pressas, onde inclusive pintaram as faixas de sinalização por dentro dos buracos antes da aplicação do remendo. Hoje, exatamente quatro meses depois, voltamos à PE265, na altura do sítio São Francisco, para conferir o estado desse trecho, já que se trata de um dos mais críticos. Hoje, podemos observar que, além dos problemas persistirem, as imprudências dos motoristas também parecem não ter limites. Destacamos que a PE265 também foi contemplada em 2019 pelo programa Caminhos de Pernambuco, do governo do estado, onde se divulgou a requalificação de mais de 5.500 quilômetros de estrada, com um investimento de mais de 505 milhões de reais. No entanto, a estrada que liga Sertânia à cidade de Monteiro, na Paraíba, ainda aguarda por soluções mais duradouras. Música 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 Música